Digimon 2 Nós somos Digimon, somos guerreiros digitais Coragem e união, nós somos demais E enquanto houver em nossos corações A força dos sonhos, a forma do amor, nós vamos vencer Seremos sempre Digimon, seremos sempre campeões Temos a força para lutar diante dos nossos corações Sempre estarendo seguindo Digimon